Oi povo lindos temperados de amor que saboreia gostoso, eu me chamo Erika, sejam todos bem-vindos, obrigada por estar aqui comigo, a receitinha de hoje é um enroladinho de salsicha, é prático de fazer, fica gostoso e pensa no enroladinho que ficou muito delicioso, então se você quer saber como que eu preparo essa receita, corre para a cozinha, separe seus ingredientes e vamos preparar essa receita comigo. Aqui para fazer a massa eu vou bater um ovo inteiro, então eu coloquei um ovo inteiro aqui no bolo depois que eu bati, meia xícara de óleo vegetal, 4 colheres de açúcar, eu estou usando o açúcar cristal mesmo, vou misturar um pouquinho, aqui eu tenho a água morna, é morna, não é quente, duas xícaras, lembrando que a minha xícara é de 240 ml, 10 gramas de fermento biológico seco, um pacotinho, que é o sachezinho, agora aqui eu vou acrescentar a farinha de trigo até dar o ponto, o ponto é quando desprende da mão, da sua bancada, então eu vou colocando aos poucos, misturando, e aqui também eu vou aproveitar para colocar meia colherzinha de chá de sal, por enquanto aqui eu vou misturar com o fouet ainda, mas daqui a pouco eu vou ter que já colocar as mãos para sovar essa massa, colocando a farinha aos poucos, agora com as mãos higienizadas, vou misturar com as mãos, então aqui eu vou retirar do bolo, para ficar mais fácil para me sovar essa massa, aqui em cima da bancada, agora aqui eu vou trabalhar essa massa, sovando bem, se houver necessidade de farinha de trigo, se estiver grudando muito na minha mão, e na bancada, eu vou acrescentando aos pouquinhos, então eu parei aqui de sovar a massa um pouquinho, fui lá, lavei minhas mãos, que às vezes fica resíduo de massa nas mãos, e fica grudando, a gente fica com aquela sensação que precisa de mais farinha de trigo, e às vezes não precisa, às vezes é a massa que está na mão, parece ser repetitivo, eu sempre falar a mesma coisa quando eu estou fazendo pão, mas é porque sempre tem gente nova no canal, então eu sempre tenho que dar sempre as mesmas dicas, tá, meus amores, não leve a mal de eu sempre falar a mesma coisa, não, é porque sempre tem gente nova no canal, e às vezes não assiste todos os vídeos, né, então eu sempre preciso estar sendo repetitivo aqui, então aqui já tem uns 10 minutos que eu estou sovando essa massa, ela está bem macia, bem gostosa de trabalhar, eu usei mais ou menos 800 gramas de farinha de trigo, mas é sempre importante ter um pouquinho a mais, que você pode precisar de mais, ou menos, vai depender muito da umidade da farinha, agora aqui eu vou fazer uma bola, e aqui naquele bolo que nós começamos a sovar, eu coloquei um pouquinho de óleo vegetal, só para não grudar a massa aqui no bolo, vou passar sobre ele, o que sobra na minha mão eu coloco na massa, não tem problema, é bom que não resseca, agora aqui eu vou deixar crescer até dobrar de volume, isso leva mais ou menos de uma hora, 40 minutos, vai depender muito da temperatura do dia, então passou o tempo que a massa ficou crescendo, ela já dobrou de volume, agora vamos moldar os enroladinhos de salsicha, então aqui vamos dividir a massa ao meio, mas pega aí a quantidade que você quiser abrir, vou trabalhar com a metade de uma massa, enquanto isso, essa daqui eu reservo no bolo tampada, para não ressecar, e vou trabalhar com a outra parte da massa, então aqui eu vou abrir a massa um pouquinho, aqui eu só estou tirando as laterais, para acertar para a massa ficar bem certinha, que eu quero um quadrado bem certinho, um quadrado não, um retângulo, né, então por isso que eu estou cortando aqui com a faca, aqui eu tenho a salsicha, que eu ferventei ela com água quente, e aí eu sequei bem com papel toalha, então aqui eu vou colocar na massa, aqui são as minhas pontinhas, aqui eu tiro o excesso, e prontinho, fica assim, esse lado aqui que eu apertei, dando uns beliscão assim, para prender bem a massa, eu deixo para baixo, eu tenho uma forma untada, enfarinhada com farinha de trigo, sempre vou colocar com espaço, porque eles ainda vão crescer, então eu coloco aqui na massa que nós abrimos, rodo duas vezes, para não ficar muita massa, aqui eu corto, aqui eu prendo bem, dando uns beliscãozinhos na massa, para não abrir, e as pontinhas eu tiro o excesso, como eu fiz a massa passando um pouquinho, do tamanho da salsicha, eu tiro o excesso, que é bonitinho ela aparecendo também, aqui se quiser cortar a salsicha ao meio, fazer pequenininho também pode, e olha como fica, o lado que eu apertei, eu sempre coloco para baixo, então sempre esse lado aqui, que nós damos os beliscãozinhos, para fechar a massa, eu coloco para baixo, com um pouquinho de espaço, que eles ainda vão crescer, vou fazer assim todos, até terminar, terminei de moldar a primeira forma, vou deixar eles crescerem, até dobrar de volume novamente, daí que nós vamos levar para assar, aqui eu estou fazendo uns pequenininhos, é só cortar a salsicha ao meio, se assim você preferir, ou fazer grande, dessa forma como eu ensino, mas você tem as duas opções, então aqui eu vou cobrir com pano, e vou deixar crescer novamente, aqui eu tenho uma gema de ovo, com um pouquinho de azeite, para pincelar aqui, os enroladinhos de salsicha, terminei de pincelar, aqui eu vou colocar um pouquinho de oré, que eu não mais é opcional, e também eu já liguei meu forno, para ir pré-aquecendo a 200 graus, assim que eu percebi, que ele já estava terminando de crescer, eu já fui lá e liguei meu forno, e meus amores, receitinha pronta por aqui, já vou mostrar o resultado final, bem de pertinho para vocês, mas antes disso, eu vou pedir para você avaliar o vídeo, para mim deixando aquele like, que é muito importante, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, aqui abaixo do vídeo vai ter escrito em vermelho, inscreva-se, esteja se inscrevendo, clica também no sininho, em todas as opções, para você não perder nenhum vídeo por aqui, e foi essa a receita, espero que gostem, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, seu lar e sua família, agora vamos ver, agora vamos ver bem de pertinho, como é que ficou, esses enroladinhos de salsicha, então vamos ver bem de pertinho, como é que ficou, esses enroladinhos de salsicha, olha que delícia, meus amores, essa massa do pão, com a salsicha, tudo de bom que ficou, faça na casa de vocês, comam bem gostoso, deixe seu comentário abaixo do vídeo, que eu vou amar interagir com cada um de vocês, e meus amores, vou ficando por aqui com essa receitinha, e te espero no próximo vídeo, tchau! Tchau!